Obrigado por você estar por aqui em nosso canal Parábolas de Fé. Curta esse vídeo, comente, digite o seu amém e compartilhe. Isso faz com que essa mensagem do Santo Evangelho chegue para mais pessoas. Que esse vídeo possa aparecer para mais pessoas e corações. Então, curta, comente e compartilhe. E aproveite também para se inscrever no nosso canal Parábolas de Fé e ainda ativar o sininho. Pois assim, todos os dias às 6 horas da manhã, você vai receber o Evangelho aí na sua casa, no seu lar. E começar o seu dia em oração. Se inscreva em nosso canal. Evangelho de hoje desta terça-feira, dia 26 de maio. Hoje é dia de São Felipe Neri. Evangelho segundo São João, capítulo 17, versículos de 1 a 11a. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse, Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Pois lhe deste poder sobre todo o ser humano, para que ele dê vida eterna a todos aqueles que lhe deste. Esta é a vida eterna. Que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me em ti com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Eu manifestei o teu nome aos homens que me deste do meio do mundo. Eles eram teus e os deste a mim. E eles vêm guardando a tua palavra. Agora eles conhecem que todas as coisas que me deste provêm de ti, porque dei a eles as palavras que me deste. Eles as receberam e conheceram verdadeiramente que eu saí de junto de ti e acreditaram que tu me enviaste. Eu peço por eles, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus e tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu, e eu tenho sido glorificado nisso. Eu já não estou no mundo, eles, porém, estão no mundo e eu vou para junto de ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vimos neste Santo Evangelho de hoje, desta terça-feira, dia 26 de maio, Jesus ali em sua oração, rezando ao Pai, se despedindo deste mundo. E a sua oração, ela fala da sua origem, da sua vinda ao mundo, dizendo, eu saí de junto de ti. É a palavra de Deus, o verbo, que se fez carne e habitou no meio de nós, habitou entre nós, viveu conosco nesta terra. É o próprio Deus que se fez homem, por amor a nós, para a nossa salvação. Jesus também fala aqui na oração, que o Pai glorifica o Filho, isto é, se manifesta, manifesta ali o amor constante e o ressuscita dos mortos. O Pai glorificando o Filho, apresentando ali o seu amor, o ressuscitando dos mortos. Jesus também, em sua oração, ele recebe o poder de dar a vida eterna a todos os que o Pai lhe deu. Ele expressa isso, deixa muito claro isso, quando diz, pois lhe deste poder sobre todo ser humano, para que ele dê vida eterna a todos aqueles que lhe deste. Essa é a vida eterna, Jesus continuou na oração, né, o que é a vida eterna em Deus, ele fala, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Se estivermos ligados ao Pai através da nossa fé, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, teremos a vida eterna, conhecendo ao próprio Deus através de Jesus Cristo, como o enviado do Pai. Jesus fala na oração, Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer, e agora, Pai, glorifica-me em ti, com a glória que eu tinha junto de ti, antes que o mundo existisse. Aqui, Jesus retoma a glória divina, a mesma que ele tinha antes que o mundo existisse, E ainda na oração, Jesus manifesta aos discípulos quem é seu Pai, e ensina os discípulos, cada um de nós, as palavras do Pai, as palavras de Deus. O Santo Evangelho nos ensinou a misericórdia de Deus, o amor de Deus, o perdão de Deus, o caminho que temos que seguir está na palavra de Deus. E Jesus, na oração, também pede em favor dos seus discípulos, porque eles continuam no mundo. E Jesus iria voltar ao Pai, Jesus volta para o Pai, quando diz, Eu vou para junto de ti. E Jesus continua ao nosso lado, nos acompanhando em cada passo, em cada palavra. E que sejamos, então, fiéis também aos planos do Pai, assim como Jesus foi fiel aos planos de Deus, que possamos ser instrumentos vivos nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo, para que se realize em nós a sua vontade, para que o céu aconteça através das nossas atitudes. E olha, algo interessante também, no Evangelho de João, a palavra vida, ela aparece 49 vezes, fala-se de vida nova, mas principalmente de vida eterna, para sempre. É a grande oferta que Jesus nos faz. Essa vida consiste em conhecer o Pai e Cristo, o seu enviado, Jesus Cristo, o enviado do Pai. Não se trata de um conhecimento teórico, mas sim de um conhecimento muito prático, uma experiência de vida. É a participação na mesma vida, no amor, na união de vontades, na aceitação, na obediência. Estarmos unidos a Jesus, assim como os ramos de uma árvore estão ligadas a ela. Nós devemos estar ligados a esta verdadeira videira que é Cristo Jesus, onde nós somos os ramos. E devemos nos alimentar diariamente desta seiva do amor do Espírito Santo em nossa vida. E como é bonito a gente ver no Evangelho de Jesus, Ele rezando pelos apóstolos, rezando por cada um de nós, e por todos os que creem, anunciam e testemunham a verdade do reino. Jesus reza e nós somos chamados também a rezar juntos com Ele. A comunhão com a vontade do Pai que Jesus vive é a comunhão que Ele espera que também nós tenhamos com o Pai, esta verdadeira comunhão com Deus. Pelo batismo nós somos chamados a viver na plena comunhão de vida e de missão com o Cristo. Portanto, sejamos comprometidos com a nossa fé, vivendo o dia a dia com intensidade, o nosso compromisso com o reino dos céus. E obrigado por nos acompanhar neste vídeo. Você gostou desta mensagem? Então curta, deixe aí o seu joinha, o seu positivo, comente, escreva o seu amém, também compartilhe este vídeo, tudo isso faz com que a mensagem, a palavra de Deus chegue para mais pessoas. E também se inscreva em nosso canal Parábolas de Fé, ative o sininho. Todos os dias às seis horas da manhã, você vai receber o Evangelho comentado aí na sua casa, no seu lar. E também todo dia primeiro do mês, uma nova Parábola de Fé. Você já conhece as nossas Parábolas de Fé? Então acesse o nosso canal e assista as nossas histórias, as nossas Parábolas de Fé. Deus abençoe por intercessão de nossa Mãe Maria. Deus abençoe por intercessão de Fé.